E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers e tá na hora do resultado do sorteio de 100 reais aí da Steam 100 reais de gift card pra você comprar quantos jogos você quiser da Steam A Steam está em promoção, tem muito jogo na promoção, então você vai focar 100 reais na Steam Vamos lá então pro resultado, vamos fazer agora o sorteio, vamos lá Deixa eu pegar aqui o link do vídeo, vocês estão vendo aí que tá aqui o vídeo A galera comentou bastante, teve 514 comentários, tá bom O outro sorteio que eu fiz, eu fiz um sorteio aí, eu sorteei um Aerotrug Simulator com 6 DLC E só teve, só 7 pessoas participaram galera, então esse teve 500, então tá bom, tá legal Tá aqui o vídeo, os comentários, todo mundo comentou A galera, deixa eu ver aqui, a galera deu like também Vamos lá então pro sorteio, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o link aqui, vocês estão vendo aí Eu vou pegar o link desse vídeo aqui, vou copiar E vou vir aqui nesse site aqui e vou colar aqui, beleza Agora ele vai carregar todos os comentários, né, que a galera colocou Pra participar, tinha que colocar o nick da Steam, a game tag mais o e-mail Vamos ver aqui, ele vai ver quantas pessoas participaram Vamos lá, vamos clicar aqui Tá ali carregando todos os comentários Beleza, agora É bem rápido galera, é bem rápido Vamos agora descobrir Quem é que vai levar 100 reais O gift card da Steam de 100 reais Vamos ver quem é que vai levar Caraca, eu tô ansioso mano, pra saber Tô muito ansioso Vamos lá então, vamos ver quem é o vencedor Quem é o ganhador Que rupa os tambores Lamec O capitão Lamec Lamec ganhou aí 100 reais da Steam Caraca, o Lamec O capitão Medeiros Lamec Henrique 1, 2, 3 Beleza então O Lamec, ele é inscrito do canal Ele tá sempre aí Assistindo os vídeos aí Ele é inscrito do canal Então beleza Vai levar 100 reais o Lamec Caraca Lamec Você é muito, muito sortudo mano Mano, fique tranquilo Mais tarde Eu vou entrar em contato com você Beleza? Tá beleza então Galera Não fique triste Você que não ganhou Semana que vem Eu vou lançar mais um sorteio De 100 reais Da Steam Vai ser uma parceria Com o Black Mario Com o canal Black Mario Beleza? Então semana que vem Eu vou lançar mais um sorteio De 100 Em parceria com o Black Mario Muito obrigado A todo mundo que participou Você que não ganhou Participe do próximo agora Semana que vem Vai ter mais sorteio Valeu galera Tamo junto Lamec Depois eu vou entrar em contato Com você mano Pra te passar aí As paradas aí Pra você pegar lá Sem pau Valeu galera Tamo junto Forte abraço Valeu Obrigado a todos Que participaram Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau